Eu conheci Vila Rica por ouvir falar, lá pelo ano de 1980, mais ou menos. Eu morava em Curitiba. E o Mário Schmidt, que eu acho que teria coisas mais antigas que eu ainda para falar. Mas, enfim, ele é meu cunhado e, numa volta de Vila Rica para o Paraná, ele passou na minha casa e tivemos conversando a respeito. Eu trabalhava como vendedor de uma empresa lá em Curitiba e, dentro de poucos dias, eu recebi o convite da colonizadora Vila Rica para fazer supervisão e controlar a equipe de vendas. Esse convite partiu do próprio Mário, porque ele era o gerente geral a nível de Paraná. A colonizadora Vila Rica se fixou, inicialmente, na cidade de Marechal Cândido do Rondon, no Paraná. E lá montou o escritório e vários corretores, tudo com o intuito de aproveitar aquele pessoal expropriado de Itaipu. O lago estava se formando, o lago de Itaipu, nessa época. E muitas terras foram inundadas e Itaipu indenizava esse povo, que tinha suas terras indenizadas. E esse povo saía, então, à procura de novos locais onde se instalaram. Então, a colonizadora Vila Rica e outras colonizadoras também, a colonizadora da Sinop, a colonizadora de Aripuanã, de Porto dos Gaúchos. Uma série de colonizadoras se fixaram em Marechal Cândido do Rondon na época, então havia até bastante concorrência entre elas. Mas eram muitos os expropriados, era muita gente que pegava o dinheiro da Itaipu e precisava de um local onde se estabelecer. Então, esse era o meu serviço. Eu tinha minha equipe de vendedores e a gente foi desenvolvendo esse trabalho. Eu posso dizer que eu participei, não foi muito tempo, da colonizadora Vila Rica lá no Paraná, mas foi na época em que foi lançado o projeto Promissão. Muitos moradores, lamentavelmente muitos já partiram, mas muitos deles vieram para cá por nosso intermédio. E aí, como que eu conheci Vila Rica? Logo que eu assumi o serviço lá, eu falei que eu queria vir para Vila Rica, para conhecer Vila Rica, para saber o que eu estava vendendo. Quem não sabe o que vende, não vende. Então, janeiro de 81 foi quando eu vim a primeira vez, junto com a Kombi da colonizadora, que semanalmente trazia pessoas para cá para olhar as terras, escolher, comprar ou não comprar. Naquela vez, nós tivemos que deixar a Kombi para cá do Mandir um pouco, num quintal de uma casa lá. E daqui para lá, ia o Astrogildo, Astrogildo Mato, que todo mundo conhece, e ia buscar a gente lá com a caminhonete-picape. E aí, andava por cima de Estivas, no meio do mato, e vinha vindo porque a estrada não estava, não tinha fechado ainda do Pará para cá e do Mato Grosso para lá. Então, havia um espaço ali, onde não tinha estrada. Então, foi a primeira vez que eu vim. Fizemos conhecimento, um reconhecimento, sobrevoamos a área, visitamos os lotes, principalmente do Promissão, na época, que é o que estava em venda. E foi ali que a gente, então, teve o primeiro contato com Vila Rica. A segunda vez, e eu gostei muito, gostei demais da conta de Vila Rica. Mas era pequenininha, era pouca gente que morava aqui ainda, poucos que tinham vindo até então. Eu fui olhando e gostando da situação. Em 82, eu pude vir outra vez. Aí, a estrada do Mandir já permitia passagem. Nós já conseguimos entrar com a Kombi até Vila Rica. E aí, também, foi que eu tive certeza de que eu também gostaria de vir. E eu gostei tanto de Vila Rica, e não sei dizer bem certa a palavra que seria empregada agora, mas esse sistema primitivo que aqui a gente está vivendo ainda me cativou muito. O desbravamento, eu queria fazer parte disso, sabe? De fazer uma cidade, de começar do zero, praticamente, ajudar a fazer uma cidade. E então, essa vinda minha foi aí por fevereiro de 82. Quando foi dia 6 de maio de 82, no mesmo ano, eu descarreguei minha mudança aqui em Vila Rica. Então, essa foi a história. Larguei da mão da colonizadora. E viemos junto a minha família e mais o Mário Schmidt. E iniciamos aqui, então, o supermercado Novo Sul, que foi muito bem recebido aqui na época, porque já havia a Cobal. A Cobal já vinha quebrando o galho, como se diz aqui, do pessoal com questões de alimentação e tal. Mas foi lamentável. A Cobal era um órgão do governo, né? Então, não funcionou muito bem a Cobal. Tanto é que logo que nós viemos para cá e desenvolvemos o Novo Sul, ela parou. Eu lembro perfeitamente de pessoas que chegaram em mim naquela época, que nós estávamos iniciando o Novo Sul, que falaram, graças a Deus, vocês estão trazendo farinha. Nesse último Natal, nós não tínhamos farinha aqui em Vila Rica, nem para fazer um bolo, nem para fazer uma cuca. Então, isso tudo marca a gente, né? Isso tudo deixa a gente com amor por Vila Rica. Em fevereiro de 82, então, como eu falei ainda há pouco, eu vim com colonos para cá outra vez, né? Para ajudar a vender e tal. Foi aí onde eu acabei vendendo a ideia para mim mesmo, sabe? De vir para Vila Rica também. Em maio nós viemos e o Mário veio junto. Foi aí que montamos o Novo Sul, onde, durante um ano, eu participei do Novo Sul, do início do Novo Sul, como sócio. Eu, minha esposa, meus meninos, como sócio em 50% da firma. Aí, passado um ano, um ano mais ou menos, lá por maio, junho de 83, deu a vontade da família ir embora. Eu fui meio contrariado, mas, pelo bom zelo da família, voltamos e fomos, voltamos para Curitiba. Depois de viver um ano numa vida pacata, como nós estávamos aqui em Vila Rica, chegar em Curitiba foi um Deus nos acuda. E aí, negócios lá não deram muito bem certo do que a gente havia se proposto a fazer. Sabe de uma coisa? Vamos voltar para Vila Rica. Então, três ou quatro meses depois, eu acho que três meses depois, nós acabamos voltando para Vila Rica e começar tudo de novo. E então, morando nessa casa aqui. Claro, ela foi reformulada agora, mas viemos morar nesse ponto aqui e aqui estamos até hoje, nessa casa. Já está com, bom, 83, 39 anos. Nesse início de Vila Rica, o lazer era uma coisa bastante escassa. O pessoal se reunia. Antes de ter o clube nacional, faziam-se bailecos lá no primeiro prédio do posto de saúde, de lá, ali perto da escola Maria Esther Pérez. Era um prédio pequeno que foi feito propositalmente, justamente para atender a questão... Era um centro social. Na época não tinha atividade nenhuma ali, em relação ao social. E tinha uma sala, oito por oito talvez, eu não lembro mais bem exatamente, que era usada para fazer os bailecos. Então, quem tinha um aparelho de som aqui, emprestava, levava lá, a turma se divertia. E o interessante é que a maior parte do pessoal ficava do lado de fora do salão, por falta de dinheiro para entrar. Porque cobrava um ingressinho ali, não sei nem para que cobrava, porque no salão não tinha aluguel. Alguém queria ganhar dinheiro já na época. Um somzinho qualquer e o pessoal ficava do lado de fora. Pô, aquilo matava gente de dó, uma coisa daquelas. Havia bastante diversão através de gincanas. As escolas faziam gincanas. E as escolas da Escola Maria Tepérez. Sim, a Escola Maria Tepérez. Naquele tempo só tinha ela e era aquele primeiro prédio ainda, sem aumento nenhum. Tinha o futebol aqui, onde hoje eu acho que está o Posto Jânio, uma coisa assim. Era por ali, tinha um campo improvisado ali. O aeroporto era do outro lado da BR. Tínhamos o aeroporto, no meio do colonhão. Nesse aeroporto, uma vez, eu lembro isso em, eu acho que foi em 83, que nós recebemos a visita do governador, então governador Júlio Campos. Ainda houve um xingamento geral, houve um xingamento geral para as autoridades constituídas aqui de Vila Rica, que eram vereadores lá de Santa Terezinha, na época, que não era município ainda. Por que é que o colonhão estava tão invadindo o aeroporto? Que o governador ficou com medo de descer, porque a pista estava quase toda tomada por colonhão. então houve um senão aí, por falta de segurança. O Clube Nacional foi uma ideia do Paulo Duarte. O Paulo Duarte, mais tarde, foi prefeito de Vila Rica. Foi uma ideia do Paulo Duarte. Ele deu o primeiro passo com esse Clube Nacional rumo à sociabilização do nosso pessoal. Foi de suma importância. Claro que teve seus problemas. No começo, haviam brigas em todos os finais de semana. Ah, promissão, brigou com a turma do Aracati. Tinha isso aí. Tinha isso aí. Foi um período gozado que nós tivemos aqui. Mas, na média, foi um baita negócio. Porque, veja bem, isso foi já em, acho que em 1985, que o Paulo Duarte fez o Nacional. Construiu o Nacional, o Clube Nacional. Ele juntou pessoas de Minas, de Goiás, do Maranhão, do Pará, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Juntou esse povo tudo num salão só. E aí começou a mistura de culturas. o pessoal começou a se amoldar um com a classe costume do outro e assim foi indo, assim foi indo. Eu sei que resultou, resultou num bom resultado, numa boa conclusão.